É claro, um dia, meu sonho é um dia não precisar atuar como policial ou ter o tédio lá que alguns policiais japoneses têm de procurar o que fazer durante o serviço. Mas não é nossa realidade, nós temos uma desigualdade social muito grande ainda no país, temos diversos aglomerados sociais urbanos, temos pessoas passando necessidade, temos pessoas ainda carentes de muita, sequer, educação ali para conseguir visualizar o que é certo, o que é correto. Então, eu não vejo, num futuro tão próximo, o fim da polícia. E lembrando dos 36 anos, desde que saí em 1989 para 1990 da academia, alguns grupos, nós temos que respeitar isso, há grupos que eles são contra a atuação da polícia, principalmente da polícia militar. Mas o nosso padrão, nós temos policiais americanos que vêm estudar a polícia de São Paulo porque eles não entendem como nós conseguimos manter o controle da situação aqui no nosso Estado com uma legislação tão desfavorável à atuação da polícia. Então, quando eles tiveram esses problemas de manifestações ou de como atuar, chegaram a vir, inclusive, verificar o nosso sistema de trabalho. O americano é muito estudioso nesse ponto, ele vem para São Paulo, vai para a Europa, mas nós temos essa discussão contrária, temos que respeitar. Mas hoje, a polícia militar tem feito um trabalho excepcional, inclusive de combate à atuação violenta. Nós melhoramos muito o nosso padrão de atuação, combate à corrupção. Ou um policial militar, ele não consegue se estabelecer na polícia, ele é caçado. O corrupto dentro da polícia militar, ele é caçado. E eu acho que essa é a grande diferença. A dedicação que nós temos do nosso policial militar, você pode perceber, durante a pandemia, enquanto boa parte da população teve que ficar dentro de casa, se proteger, nós tivemos que aumentar o número de policiais na rua. O policial trabalhou como nunca. Apreendemos mais de 237 toneladas de droga no ano passado, esse ano já passamos de 84 toneladas. Então, é um trabalho incessante. Perdemos sempre seis policiais militares, em razão da Covid, trabalhando para a população nesse período. Para se ter uma ideia, esse número só é igualado com a Revolução de 1932. Então, nunca perdemos tantos policiais em atividade operacional, desde 1932. Quer dizer, isso é maior do que as mortes em confronto, por exemplo? É maior do que as mortes em confronto. Com a técnica, nós reduzimos muito as mortes do policial em confronto. Eu coloco capacete balístico, colete balístico, uma arma. É claro que eu tenho algumas partes. Eu posso tomar um tiro no braço, na perna e falecer em razão de um sangramento. Mas nós diminuímos muito essas mortes em serviço com equipamento de proteção. É claro que nunca eu vou poder... É imoral eu pedir para um policial que está tomando tiro, não efetuar um disparo. Mas nós protegemos muito mais o policial. Então, às vezes, é até injusto. Fala, pô, morre menos policial do que em frator em confronto. É lógico. Eu crio uma carapuça em volta de proteção nesse policial para que ele possa atuar, para que ele possa defender a sociedade. Então, não vejo... Tenho um respeito muito grande por aqueles que pedem isso, mas não vejo essa possibilidade.